Berta Lutz foi a principal sufragista brasileira. Nasceu em 1894 e boa aluna mudou-se para Paris para estudar biologia. Lá, no início do século XX, a Europa estava tomada por uma onda feminista que lutava pelo sufragio. Isso instigou Berta, que voltou para o Brasil com sangue quente. Passou a exigir não só o direito ao voto, como também ao trabalho e educação, ferramentas fundamentais para que outras vivessem livres como ela. Conquistado o sufragio, seguiu engajada. Ela brigou para ampliar a licença maternidade e lutava pela igualdade salarial. No meio de tudo isso, Berta ainda teve uma vida paralela como cientista, especializada em anfíbios. Foi professora emérita da UFRJ e pioneira na discussão sobre ecologia e sustentabilidade.